Nossa, eu simplesmente vejo Deus em absolutamente tudo, mano, porque ele tá em tudo. É só tá com o olhar de Tandera pra poder identificar. Olhar afiado, você identifica ele em tudo. É, mano, mas que momento, hein, Igor? Ver o olhar de Tandera. Porque o que que eu tô te dizendo, mano? E você vai entender a parada, porque é o seguinte. Quando você descobrir que o seu inimigo não é ser humano, é energia, você vai entender o que eu tô falando. E como nós somos todos seres humanos falhos, nós todos estamos suscetíveis a qualquer tipo de energia. Lembra que eu falei daqueles momentos, Dianzão, da sua energia, de quando você tá? Então assim, você é pego, porque o mal é muito foda. E esse mundo é dele. Não subestima. Porque ele é foda. E ele não descansa. E onde que entra a genialidade do mal? Ele usa o bem contra você. Caralho, me dá um exemplo aí. Tô, te dá um exemplo aqui agora. Obrigado, mano. Presta atenção nessa fita. E como eu te falei, tudo isso baseado em fatos reais, experiência pura. Eu e você somos baita brothers. Porra, mano. Nós somos truta. Puta consideração. Igor, o mim, dois brothers assos. Certo? Certo. Tá lindo. Certo. Amanhã, você não tá legal. Você tá totalmente negativo. Você tá fudido. Você tá nos seus piores dias. E você entra em contato comigo. Cheio de negatividade. Certo? Meu telefone toca. Eu vejo que é o Igor. Meu amigo. Meu brother. Mas o meu coração, a minha intuição. Pô, mano. Eu não quero falar com o Igor agora. Me avisou. Mas o Igor é meu brother. O Igor é meu irmãozão. Família. Fechamento. Não. Porque amigo... Amigo tá lá pro amigo pra essas horas. Aí eu vou e atendo o Igor. Que tá fudido. Todo fudido, venenoso. Cuspindo veneno da boca. E aí a conexão completa. Tá estabelecida. Dois fudidos. Lembra? Lembra do mais com menos? Mais com menos dá menos. Aí o que vai acontecer. Eu vou começar a falar. Não, Igor. Não é assim. Levanta a cabeça. E você chorando e tal. Eu tô perdendo o meu tempo. Meu precioso tempo de vida. Agora dividindo com você. Você tá negativo. Você não vai entrar na tua cabeça. Barato, truta. Tá lá. Aí vem. O cara sai cabisbaixo. Dois fudidos. E quando sai. Eu viro pro Janzão. E falo. Caramba, Janzão. O Igor me ligou. Eu falo numa pá de merda. Agora eu tô contaminando a sala. O mal é muito sagaz. Eu tô contaminando o ambiente inteiro. Falando pra ele. Agora eu tô perdendo o tempo dele. E o meu. Achando que eu sou o legal, o bonzinho que te atendi. Espalhando o veneno. Pondo a energia da sala lá embaixo. E aí começa o que eu chamo da bola de neve de bosta. Que começa pequenininha e vai descendo. E vem. E depois o cara não sabe o que foi que aconteceu. E tudo que ele precisava fazer. Era escutar o coração dele. E não atender você naquela hora. Porque eu não queria. Ele usa o bem contra você. Então aonde essa conexão com o Cristela é maravilhosa e importantíssima. Porque ela me dá esse feeling. Esse feeling. Por isso que eu falo de você tá com a mente santa. A zika. Porque aí você tem essa sensibilidade. Eu tô conectado. Agora eu sinto energia. Então assim ó. Eu não vejo mais pessoas. Aparência física, tudo. Eu sinto energia.